Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, meu bem, repleto de coisa. Tem muita caixa, tem muito produto, tem muitos recebidos, meu bem. Então, se vocês querem conferir tudo, saber tudo que eu recebi desde o começo do ano, meu bem. Então, vem comigo que tem muita coisa bacana pra mostrar pra vocês. Bom, gente linda, hoje eu estou com muitas coisas acumuladas para mostrar a vocês. São produtinhos que eu fui recebendo no decorrer do ano, tá? Desde janeiro até o final de março, tá? Porque janeiro é o mês meio parado, a gente recebe quase nada, tá? E aí, a partir de fevereiro, né, depois do carnaval, aí começam os eventos. E aí começam as empresas a enviar os press kits pra gente. Então, eu estou com muita coisa aqui que eu recebi já nesses três meses deste ano. E eu venho mostrar tudo para vocês aqui. Muita coisa bacana, muita coisa primeira mão. Então, gente, vamos começar porque tá demais. Mas antes, eu quero pedir para você, você aí que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, vem aqui no botãozinho, inscrever-se, tá? Se inscreve no canal, já dá o seu joinha no vídeo, porque ajuda muito na divulgação do canal. Eu agradeço muito vocês, tá? E deixem seus comentários quais são os produtos que vocês mais gostaram, que vocês têm curiosidade, que vocês querem que eu venha trazer resenha aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, tem muita coisa aqui, mas o primeiro item que eu vou mostrar a vocês, gente, olha essa nécessaire que maravilhosa. Olha isso, ela é toda furta-cor. E da onde que ela é? É da Jequiti. Eu recebi no lançamento da linha da Bruna Tavares para a Jequiti, tá? E dentro dela tem coisinhas maravilhosas. Algumas não estão aqui, porque eu comecei a usar. Bom, gente, lidei dentro. Olha só. Veio esse lápis aqui, o universal para sobrancelhas. De um lado ele vem a escovinha. E do outro lado vem o lápis na cor universal, certo? Bom, veio também, gente, muito bacana. Olha só. Esse lápis duo, tá? De um lado é o preto. E do outro lado, tá? É a cor marrom. Muito, muito, muito bacana. Ela também tem os chubbies. Chubbies são esses batons aqui, gente. Olha só que cores maravilhosas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha isso. Olha que cor linda. Linda, 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 linda. Então aqui, ó. Também cor de boca. Tá? É um nude, né? Tem outro também, ó. Outro tom de boca também, só que puxado mais para o rosa. Um rosa queimado, tá? E um vermelho também, tá? Um tom de boca também puxado mais para o vermelho. Amei. Amei essas cores. E aqui, gente, também veio o pincel que vem... Esse pincel, ele vem junto com a paleta dela de... É de esfumar, ó. Ó, que delícia. Vem junto com a paletinha dela de sombras. Só que a paletinha não veio no press kit, tá? E por sinal, as cores são maravilhosas. E depois eu vou mostrar para vocês no blog, tá? Tem foto no meu Instagram, então me sigam lá para vocês acompanharem, tá? Bom, e junto também tem esmaltes. Só que antes de mostrar os esmaltes, eu quero mostrar isso daqui. Isso daqui parece um esmalte, né, gente? Isso aqui não é esmalte. Isso daqui é um iluminador, meu bem. Iluminador líquido, ó. Ele tem, ó. Parece um esmalte mesmo. Ó, tô passando aqui na minha pele. E olha só aqui, tá vendo? Ó, e aí eu vou esfumar ele aqui. Você consegue esfumar com o dedo e ele dá aquele efeito de brilho, tá? Não sei se dá para ver bem aí, mas aqui eu estou conseguindo ver o brilho, tá? Bom, maravilhoso, né? E aí ela desenvolveu também alguns esmaltes. Aqui eu só tenho três cores, tá? Mas tem mais duas aí espalhadas em algum lugar da minha casa. Olha só essas cores. Que cores lindas. Tá tudo muito bem pensado, tudo muito bonito. E eu tô doida para usar tudo e resenhar para vocês. Falando ainda de Jiquiti, gente. Eu fui no lançamento do perfume da Luciana Gimenez, tá? Olha que caixinha linda. E foi muito bacana, assim, super chique o evento, lugar maravilhoso. E olha só, gente, que coisa linda, né? Ó, um cart aqui. E o perfume dela, ele vem nessa embalagem aqui, gente. Olha que coisa mais linda. E aí tinha um senhor lá gravando, né, os nomes. Eu escolhi colocar o meu nome. Então foi uma edição exclusiva. Olha só, tem o meu nomezinho aqui, ó. Fernanda Ferreira. Ai, que delícia de fragrância. Muito boa. Bom, vamos lá que tem muita coisinha para mostrar. Essa sacolinha aqui é da Rave Dermocosméticos. Gente, isso daqui eu ganhei em um evento. Foi o Ikezaki Fashion Date Carnaval. Muito bacana. E aqui, olha só, recebi esse creme de massagem de pimenta preta. É um termoativo que ele ajuda a gente a eliminar medidas, tá? É muito bacana. Ele estimula o metabolismo e ativa a microcirculação. Tem aqui, é, esse daqui também que é o esfoliante de arroz, tá? Que é indicado para mãos e pés. Muito bacana. Gente, os produtos dessa marca são maravilhosos. E aqui, gente, recebi um produtinho que é um fluido potencializador criativo corporal. Ele é um estimulante metabólico e auxilia também na redução de gordura localizada e da celulite. Esse daqui eu posso passar por cima desse daqui, que ele vai aumentar a eficiência desse produto. Gente, pense na loucura, né? Doida para testar essas coisas. Deixa eu começar a fazer academia. Eu vou, vou começar em breve, vocês vão ver. Ah, Fernandinha aí, ó, Projeto Fefit. Aguardem, tá? Já comecei com algumas coisas aí. Recebi, gente, aqui, ó, nessa sacolinha aqui. É, são, é, Lip Cares, né? Lip Balms, tá? De, tem vários aqui, ó. Esse daqui é um protetor solar labial hidratante de morango, ó. FPS 30. Show de bola. Olha esse daqui, ó. Esse é o tradicional, fator 15. Aí tem esse daqui. Olha que show. Esse daqui é um masculino, tá? Esse daqui vai ficar para o maridão. Esse é o Fresh Mint. E ele ainda vem com um porta lab, que eles chamam, né? Porque é o lab, Lip Care, né? A lab é a marca. Tá? Recebi, gente, mais aqui, ó. Esse daqui, ó. Que é o de menta. Esse daqui tá repetido. E tem um que eu já abri, que eu tô usando, que é esse daqui de framboesa, bem pequenininho. E tem um outro também que tá numa, na minha bolsinha que eu levei pra praia, que é um, que ele é resistente ao suor e à água. E tem fator 30 também. 30 ou é 50? Eu achei maravilhoso. Bom, aqui eu vou mostrar também isso daqui, gente. Olha só que embalagem mais linda. Esse daqui é uma body lotion, Berry Kiss, da Class Cosmetics, é lançamento. Vi até uma cartinha. Gente, eu recebi essa semana, nem vi ainda. Fernanda, frutas vermelhas para as mais lindas mulheres inovadoras, criativas e arrojadas, que transbordam autoconfiança e atitude. A loção hidratante Lucky Charm, de Eu Amo Charming, foi criada pensando especialmente em sua personalidade, com a fragrância cheia de estilo e nada casual. Esperamos que goste e se identifique um beige marketing class cosméticos. Deixa eu sentir a fragrância desse produto. Eu amo, gente, hidratante corporal. Eu uso muito. É muito importante a gente hidratar o corpo, a gente sempre após um banho. Hum! Ai, que delícia de cheiro! Ai, gente, dá vontade de comer, que é muito gostoso. Nossa! Ai, que delícia! Obrigada, Clás! Gente, que delícia! Bom, aproveitando, eu quero mostrar para vocês também um outro produtinho da Clás, que eu recebi aí também em um outro evento, que aconteceu também na Ikezaki. É esse daqui, gente. É o Lightner Diamond, é o kit clareador, tá? Que ele tem pó de diamante. O pozinho dele, gente, você vê o brilho do diamante. É uma coisa, assim, maravilhosa. Aqui não dá para mostrar, tá fechado, tá lacrado. Mas quando eu for usar, eu vou mostrar para vocês. Deve deixar tudo maravilhoso, meu bem. Tô, ó, encantada. Bom, o que mais? Vamos lá. Recentemente, eu também estive presente no lançamento da Loja Beleza na Web, a Loja Física, que fica localizada no bairro de Moema, aqui em São Paulo, tá? E eu recebi aqui, gente, o pras kit deles, muito legal, do dia do evento. Olha só. Recebi isso daqui, olha, é um kitzinho da Clinique. E dentro veio... Deixa eu mostrar aqui. Ó, tudo bem embaladinho, maravilhoso. Ó, isso daqui é uma máscara de cílios alto impacto. Gente, eu sou a louca das máscaras de cílios. Louca, louca, louca. Louca, louca, louca. Então, pois é. Então, ó, essa é a embalagem da máscara, tá? Eu não vou abrir agora, porque eu não pretendo usar agora. Eu tenho umas aí que ainda estão abertas, vou esperar secar, para eu começar a usar essa. Aí aqui, gente, também veio... É um removedor de maquiagem bifásico, tá? É uma amostrinha. E esse daqui é um creme para a região dos olhos, tá? Também uma amostrinha. Eu achei muito capricho, gostei muito desse press kit. E ainda veio... Veio isso daqui. Máscara de tratamento para o cabelo. Professional Sebastian Penetrate. Penetrate? Sei lá. Tratamento para o cabelo. Fortalece e repara profundamente. Então, é um tratamento reconstrutor, tá? É uma máscara. Gente, eu não conheço. Isso daqui deve ser muito top. Eu não sei nem quem é que fabrica. Fabricado no México, Procter Gamble. Aí aqui veio uma... Um balme. Gente, da Givenchy. Sei lá se é assim que fala. É primer? Ou é amostra de base? Tá fechadinho. Mas deve ser de base pela embalagem. E aqui, gente, eu recebi... Esse daqui eu tenho ele tamanho full aqui em casa, que é da Joico, que é o Capac, que é um tratamento reconstrutor maravilhoso. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu faço um tratamento com essa linha aqui. Eu vou deixar aqui linkado no izinho para vocês conferirem, tá bom? Bom, vamos usar essa caixa. Ela tá pesada. Bom, vamos lá. Gente, olha que legal que eu recebi nessa caixa. Eu recebi essa linha aqui, gente. É a linha Meus Cachinhos da Embeleze, gente. Que coisa mais fofinha. Veio a linha completa. Veio aqui, ó, shampoo, condicionador. Aí veio o creme de tratamento... Tratamento, nossa, tá uma coisa maravilhosa. Creme de tratamento ultra profundo. Veio um spray desembaraçante condicionante e o creme de pentear. Gente, linha completíssima aqui para os kids, para as criancinhas aí cacheadinhas, meu bem. E veio, gente, lançamento do babado, tá? Da Embeleze também, a linha Novex Óleo de Cocô. Tá? Então, olha só, gente. Aqui, shampoo hidratante, óleo de coco. Tem aqui o condicionador, tratamento condicionante. Tem a máscara, que é o tratamento ultra profundo. E temos também, gente, aqui, ó, o próprio óleo de coco multifuncional capilar. Muito bacana. Deixa eu sentir o cheirinho dessa linha. Gente, o cheirinho é bem gostoso. Hum, gostei muito. Que cheirinho maravilhoso. É... O shampoo, ele tem lauril sulfato de sódio, tá? Deixa eu ver aqui. Tem petrolato, tá? Então não é uma linha liberada, tá bom? Que eu sei que vocês vão perguntar. Gente, babado aqui nessa caixinha. Gente, eu não aguento. Eu não aguento. Eu tenho que abrir as coisas antes de mostrar pra vocês. Vamos lá. Isso daqui, gente, é uma Lace Front, tá? Isso daqui, ó. É uma peruca de efeito natural, tá? E essa daqui é da Black Wig Brasil. E olha isso, meu povo. Olha o cabelo que eu recebi. Eu vou fazer vídeo aqui no canal pra vocês sobre esse produto. E olha só. Aqui... Nossa, gente. Ele vem com uma toquinha, ó. Protegendo o cabelo. Tá? E olha só, gente. Ela vem assim, ó. Porque ela deixa o efeito mais natural. Isso daqui a gente corta depois e tudo mais. O cabelo, ele tá todo juntinho, tá todo unido aqui. Mas depois eu vou... Olha, gente. Eu vou gravar aqui pra vocês. Uau! Gente, que cor maravilhosa! Vai ter vídeo aqui, tá? Meu colocando isso daqui pra vocês. Bom, vamos lá. Chegou a caixinha da Dylos. Vamos ver o que tem aqui dentro. Gente, essa daqui eu não abri direito, tá? Então, olha só. Tudo embaladinho aqui. São esmaltes. É isso mesmo, Brasil? São, gente, os novos esmaltes da Dylos. Gente, a Dylos mudou a embalagem. Tá com os esmaltes maravilhosos. Olha isso aqui. Brasil! Olha isso, gente. Olha que cores lindas. Lindíssimas, né? Tô amando isso daqui, gente. Eu tenho esse daqui já. Esse daqui... Ah, não. Esse é outro. É o Carruagem. Camafel. Gente, que cor maravilhosa. Imagina isso em cima de um preto. Gente, sangria e doce de abóbora. Ai, gente, que legal. Obrigada, Dylos. Gente, nem tô agradecendo as empresas, né? Empresas, muito obrigada. Vamos lá. Aí, o que nós temos também? Chegou aqui também essa outra caixinha aqui. É da Bela Brasil. Também são esmaltes. Olha só. São esmaltes da coleção Bela Brasil. Da marca Bela Brasil, né? É... Olha! Cor Fernanda! Ah! Um nude lindo! Ai, que bacana! Aí, tem Laura. E essa daqui é Marina. Um azul lindo também, gente. Ai, que bacana! Ai, obrigada, Bela Brasil. Ah, vocês nem sabem qual que eu vou usar primeiro, né? Ai, qual será? Aí, chegou uma outra caixinha aqui, gente. Eu nem abri direito, mas eu já sei o que é que tem aqui. Tchã-nã-nã-não... Tchã-nã-nã-não... Ahá! Nós temos batons mate da Vult. Lançamento da marca, meu bem. Só novidade bafo. Gente, é muito batom. Bom... Primeiro, o que eu quero mostrar a vocês é esse lápis aqui. É uma lapiseira retrátil para lábios em color à prova d'água Isso daqui, gente, é como se fosse um primer para batom, tá? E aqui, gente, são as novas cores dos batons de efeito mate 15 batons, Brasil! Olha só, eu vou mostrar assim que depois eu vou postar foto no Instagram e tudo mais Olha essas cores, gente Que cores maravilhosas! Rá! Vai ter resenha? Claro que vai, né, meu bem? Essa caixa aqui é Inuar e veio aqui É um produtinho chamado Deixa Ficar de nome All Pool Ou seja, tudo em um Ele é living, ele é creme para pentear, é condicionador e é creme de limpeza, tá? E ele tem vitamina E, óleo de semente de girassol e óleo de macadâmia Liberado, gente! É esse produtinho aqui, gente Se eu não me engano, a senhorita Mari Vasconi fez resenha dele Mas eu vou testar também Deixa eu sentir o cheirinho Hum... É bom! E agora, mais uma linha babado para mostrar para vocês, gente! Tcharararã! Veio a linha vegan, gente! Olha isso, Brasil! Recebi a linha vegan, que é uma linha que tem óleo de coco e óleo de oliva, tá? É uma linha 100% vegetal! Ai, preciso sentir o cheiro disso! Ai, gente, tá tudo tão travadinho, bonitinho, dá até dó! Ai, não! Depois eu vou sentir o cheiro! Ah, aqui dá para sentir, ó! Tem cheirinho de coco, tá? Cheirinho de óleo de coco! Esse daqui é um óleo de humectação, óleo de coco e óleo de oliva! Gente do céu! Esse daqui é o shampoo, né? Esse daqui é o condicionador Aqui nós temos a máscara Ah, a máscara dá para abrir e sentir o cheiro Deixa eu ver Hum... Nossa, gente! Olha essa máscara! Hum... Cheirinho de coco! Bem cheirinho de coco mesmo! E por último, aqui, nós temos o living Gente, que eu estou doida para testar isso daqui A princípio, olhando assim, a gente acha que vai pesar no cabelo, né? Mas será que vai pesar? Ou não? Vamos testar, né, gente? Gente, olha só! Eu tenho aqui um produto que eu tinha que receber Da The Body Shop Tá? Que é, gente... Eu achei fantástico esse produto! É um sérum de moringa, tá? É um sérum para áreas específicas Para uma pele avenidada Tá, gente? Olha só! Gente, olha isso! Que produto da riqueza! Pegue essa embalagem aqui, Brasil! Olha que coisa mais linda! É um sérum para a gente passar nas partes mais ressecadas do corpo Como o cotovelo É... Ele vem lacradinho, ó É como o cotovelo Joelho, tá? Hum... Ele tem um cheirinho bem forte Ele parece uma pomadinha Ai, gente! Ele hidrata... Nossa, que delícia! Gente! Ai, que produto da riqueza! Hum... Cheiro bom! Ai, muito bom! Nossa, que maravilhoso! Hum... Gostei! Nossa, hidrata super! Deixa muito macio E não... E não deixa oleoso Ai, que maravilha! Gostei! Obrigada, The Body Shop! Gente! Isso daqui... Eu não ia mostrar aqui nesse vídeo Mas eu só espero que o João não veja Tá? Amor, não é pra ver esse vídeo não, tá? Ó, isso daqui eu recebi da Reco Lingerie Que é uma coisa maravilhosa É uma camisola Meu bem! A pessoa que ama a cor verde, né? Mas olha isso! Esse daqui é da coleção da... Ana Hickman Olha isso, Brasil! Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Lindíssima, né, gente? E é claro, meu bem Que eu vou usar em Paris com o Maridon, né? Se Deus quiser! Mais um produtinho, meu bem Olha só, gente Sacolinha We Are Colors Da campanha de Benetton Eu estive no lançamento Dos perfumes de Benetton É o perfume O Pink e o Blue São duas fragrâncias diferentes Tá? As duas são femininas E eu gostei mais da Pink E que, por sinal Foi a que eu recebi, gente Olha só essa embalagem Que maravilhosa Eles estão usando uma campanha Pra dizer que por dentro Todos nós somos iguais Tá? Não tem essa de preconceito Todos nós somos pretos Todos nós somos brancos Todos nós somos amarelos E por aí vai, tá? Nada de preconceitos Gente, eu postei foto no Instagram já E já tô usando esse perfume Que eu amei Gente, olha que embalagem Maravilhosa Lindíssima, né? E junto com o perfume Veio o quê? Vieram, gente Umas tintas Olha que legal Dá pra fazer uma brincadeira aí, hein? Me dê ideias aí, gente Pra fazer brincadeira com essas tintas Vieram as tintas E dois pincéis Olha só que legal Muito legal, né? Me dêem dicas, gente O que vocês fariam com isso daqui? Certo? Bom, gente Eu recebi também Uma linha de ouro 24 quilates Tá? Da Natomax Eu não conhecia, tá? É uma linha que Completíssima Que vem Shampoo hidratante Vem uma Máscara revitalizante Vem um Condicionador hidratante Tá? É uma linha que age Profundamente Reparando danos E fortalecendo O fio Tá? Então é uma linha de Revitalização capilar E veio também Um finalizador Vamos dar uma olhada Nessa máscara aqui, né? Meu povo Aqui, ó Uma máscara Ela é bem consistente E o cheiro é bom O cheiro é bom, gente Adoro ouro Quem não, né? Quem não? Só eu Haha, falou Bom, vamos para o próximo produto Recentemente Eu fui num evento Lá da Da Ikezaki Tá? É, seda Junto com a Ikezaki Levaram a Raiza, né? E a Jaque Denise Que também é embaixadora Da seda Tá? E nesse evento Quem esteve presente Recebeu um dos finalizadores Da marca Tá? Deixa eu até ajeitar o cabelo aqui Pra ficar mais bonita Pra falar de produto Haha Bom, gente Eu recebi esse produtinho aqui De seda Tá? Que esse daqui É o Boom Definição Tá? E pra quem não sabe Pra quem não viu Tem resenha do Boom Volumão aqui No canal Resultado Espetacular Vejam Vou deixar aqui no izinho Também Pra vocês conferirem Tá? E esse daqui Quem sabe Não vira resenha aqui também Se vocês derem muito os likes Talvez eu traga aqui E por último, gente Eu recebi, gente Um outro press kit Super bacana Tá? Porque agora Eu faço parte Do circuito Etna Tá? A Etna selecionou Algumas influenciadoras digitais Pra fazerem parte Desse circuito Que é Uma série de De Como posso dizer? De atividades Tá? De influenciadoras Que vão falar um pouco Sobre decoração Tá? E a gente vai falar um pouco Aí Dos produtos da Etna Então fiquem de olho Aqui no canal Que eu vou falar mais Sobre decoração Então fiquem de olho Aqui no canal Que eu vou falar mais Sobre decoração E vou trazer também Conteúdos Para vocês Coisas muito bacanas Porque nós teremos aqui Tá? Já comecei Já fiz o primeiro aqui Então fiquem de olho Aqui no canal Porque eu já dei início Ao Casa 7 Reforma Tá? E em breve teremos Mais novidades Sobre isso Aqui no canal Também Beleza? Bom, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Então O que eu recebi aqui Gente Olha isso Que bacana O que vocês acham Que é Este objeto aqui? Ó Este objeto aqui É um porta-joias Muito, muito bacana Eu acho que é aqui Ó Aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar A imagem pra vocês Ó Aqui dá pra ver um pouquinho Tem colar Tem algumas coisinhas aqui E eu vou depois Arrumar um cantinho Pra ele E colocar Os meus preferidinhos Aqui Vou mostrar pra vocês Depois No Instagram E recebi também Gente Olha Que bacana Gente Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Depois Tá? Mas olha só A imagem Que veio aqui Sabe? O universo Conspirando Tudo Falando Sabe? Sobre Paris Pra mim Que coisa mais maluca Né? Isso daqui Gente É um porta-retrato Incrível Que eu preciso Arrumar um cantinho Pra ele aqui em casa Também Tá? Olha só Gente Que maravilhoso Que é Esse porta-retrato Olha que lindo Gente Gente A Etna Tem umas coisas Maravilhosas Né? Olha só Lindíssimo Né? Então você Usa essas partes Aqui como apoio Como suporte Então você pode Colocar uma imagem Que é deitada Uma imagem Que é em pé E aí você pode Reposicionando Tá? O seu porta-retrato Lindo Lindo né Gente Olha A próxima foto Aqui quem sabe Não seja eu Mas o Joãozinho Aqui ó Aqui perto da Toy Gente Ai ai gente Bom Então é isso Quis mostrar aí Os recebidos Pra vocês O vídeo ficou um pouco Longo Porque foi bastante coisa Mas espero que vocês Tenham gostado E deixem aí nos comentários O que vocês querem Que eu traga Aqui no canal Sobre esses produtinhos Que eu mostrei aqui Beleza gente Bom Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado E deixa eu arrumar esse cabelo Porque meu Deus do céu Que cabelo que não se ajeita Né gente Então é isso Deixa um beijo pra vocês E até a próxima gente Tchau